E aí, pessoal, eu sou o Renan e eu tô aqui na Fazendinha Vortex, que é a série que mais bomba no canal. E galera, só pra dar uma resumida, no vídeo anterior eu dei umas ajustadas nessa construção aqui. Ela tava com algumas falhas, mas eu já reparei e tá tudo em ordem. Agora sim, tudo certo. E nesse vídeo aqui, eu vou ter que fazer uma coisinha bem interessante. Como vocês podem ver aqui, deixa eu descer do cavalo, eu tô com 7 pontos, 7 níveis de experiência. E é o seguinte, eu tô com alguns livros encantados pra equipar aqui nas minhas armas e a minha armadura. Deixa eu descer aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, opa, cadê? Eu tô aqui com a armadura, só que elas não estão encantadas e eu tenho que encantá-las. E pra encantar eu preciso de quê? De pontos de nível de experiência. E como eu posso conseguir isso? Eu posso conseguir de uma forma bem fácil, que é com uma farm de mob, onde ela fica me gerando mob de forma constante e ela acaba matando os mob sozinhos. Só que como eu não tenho isso ainda, eu vou ter que fazer o quê? Deixa eu amarrar meu cavalo aqui em flash. É o seguinte, eu vou ter que entrar aqui no portal, no Nether, pra encarar, pra assim, pra encarar uma aventura bem sinistra. Eu vou tentar matar os zombies pigmas. Então vamos nessa. Eu vou entrar aqui. Torçam por mim, torçam por mim. Pronto, galera. Cheguei. E olha só, já tem aqui um zombie pigma aí. Deixa eu ter cuidado aqui. Olha só. Esse local aqui eu já vim algumas vezes. Inclusive eu vim quando eu tava jogando com a minha namorada. Nós fizemos essa construção aqui. Mas bem, deixa eu já começar aqui. Olha só. Eu vou ter que começar a atacar os zombies pigmas. E detalhe, eu esqueci de jogar algumas coisas fora. Olha só, eu tô bem cheio, mas não tem problema. Vou começar aqui a atacar, né? Lembrando que se eu atacar um, todos que estão próximos vêm. Então vamos nessa. Ah, e a minha espada já tá com encantamento, hein? Acho que ela tá com... Pera aí que eu já vejo. Deixa eu matar logo esse zombinho aqui. Ela tá bem forte. Opa, opa. Alguém me atacou aqui, olha. Opa, caramba. Tá perigoso, tá perigoso. E eu tenho que ter muito cuidado. Deixa eu ver aqui o encantamento. É a fiação 5. É um baita efeito. Faz muita diferença. E olha só, ele tá morrendo aqui. Tão morrendo vários. Eu tava com 7 níveis de experiência. Eita, agora eu vou ter que correr. Vou ter que fugir um pouquinho. Vou ter que fugir um pouquinho porque eu tenho que comer. Mas não tem problema. E olha só o número que tá vindo agora. São vários, mas não tem problema. Eu tô pronto pra isso. Deixa eu juntar aqui, olha só. Eita, o pior é esse pequenininho. Esse pequenininho aqui, meu amigo, olha só. Porque é difícil até de acertar ele. E olha só, até a espada dele caiu aí no chão. Poxa, eu vou ter que jogar alguns itens fora. Mas não tem problema. Deixa eu matar aqui. O bacana é que quando você reúne, depois dessa atualização, olha só. Todos acabam sofrendo o dano causado pela espada. Eu não sei se é com qualquer espada, porque eu só tô usando a de diamante. Mas, olha, isso é uma base de diferença. E eu tava com 7 níveis de experiência. Eu tô com 11. Olha que legal. E eu matei todos os zumbis que estavam por aqui. Como eu matei os zumbis que estavam ali atrás, eu tô indo em busca de mais. E eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou juntar vários. Deixa eu ver se eu tenho. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tô com esses ovos. Eu vou arremessar ali naquele zumbi. Ah, nem preciso, olha. Aquele ali ainda consegui acertar. Deixa eu atrair eles pra cá. Pera aí. Aquele ali vai ficar lá. Eu quero atrair mais zumbis pra cá. Mas, parece que tem pouco nesse local. E detalhe. Eu aumentei meus níveis de experiência de forma fácil. Mas, por quê? Por que eu consegui aumentar assim? Porque no início é bem fácil. Mas, depois que você chegar aqui no nível 30 de experiência, fica bem difícil. Bem difícil mesmo. Mas, chegando aqui, eu acho que no nível 20 e eu já tô satisfeito. Então, deixa eu continuar aqui. Essa é a minha matança. Eu tô aqui no Nether, porque eu acho que é mais fácil de você encontrar mobs. Porque, se você atacar um, ele já vem em sua direção. Isso facilita. Você não precisa ficar aí vagando pela noite em busca de mob. Aqui, você ataca um, você atrai vários. Então, deixa eu procurar aqui, né? Porque essa região parece que eu já matei vários. Deixa eu ver. Nobs, zumbis, pigmas por aqui. É. Acho que é só dar um rolé aqui, andar de um lado pro outro, que eles começam a nascer. Olha só, já nasceu um aqui. Deixa eu jogar ele na lava. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Olha, não sente efeito aí, olha lá. Não sente efeito da lava. Esse daí é o bichão, olha só. Vamos ir pra cá. Cara, tá difícil, tá difícil encontrar os mobs por aqui. Olha, pessoal, eu mudei aqui um pouquinho o caminho. Eu tô me aventurando por aqui. Então, vamos nessa. Eu tô procurando aqui os zumbis, pigmas. E eu tenho que ter todo o cuidado, porque se ele me derrubar daqui, é muito perigoso. Eu já tô querendo níveis, eu não posso perder esses níveis que eu tenho aqui. Já tô com 12 níveis de experiência. E percebam que ali, olha só, já tem bem mais ombis, pigmas. Deixa eu ir correndo pra cá. Eu vou querer atrair todos eles pra que eles fiquem juntos. E olha só o que tem aqui. Tem aquele bloco de magma. Bloco de magma não. Cara, eu esqueci o nome desse mob aqui. Opa! Vamos matar. E eles se partem vários pedacinhos aqui, olha só. Vocês vão ver. Vão vir inversões deles aí, pequenininhos. Eita, caramba, eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer. Eu esqueci de uma coisa. Eu acabei esquecendo de comer. Deixa eu recuperar aqui minha vida. Recuperei. Agora é só atacar todos juntos dessa maneira, olha. Fazer a fileirinha aqui, né? Esperar a espada recarregar. Olha só. Pronto. Matei. Estou matando pardos, né? Tenho que ter cuidado porque pode ter alguma aqui nas minhas costas. Ainda bem que não. Bora! Só falta você, amigo. Agora sim. 14 níveis de experiência. Isso é ótimo. Já vai dar pra encantar aí a minha espada. E olha só, eu consegui aqui. Consegui o quê? O crime de magma. Show de bola. Já vou guardar. Opa! Quem tá aqui? Olha, tamanho de nada, cara. Ficou muito pequeno. Muito pequeno mesmo. E olha só, o nível de experiência segue aumentando. E deixa eu ver os itens que eu coloquei aqui. Olha só. 15 pepitas de ouro. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Agora eu vou nessa região aqui, né? Que eu fiz isso. E vou voltar. Tô voltando, pessoal. Mas parece que agora não deu certo não. Olha só. Tem até uma vaquinha aqui. Tem galinha. Mas o zombie pigman não tem. Então eu vou lá pro outro lado. Eu vou seguir esse caminho. E detalhe. Aqui tem o zombie pigman. Não. Aqui tem a vaquinha. A galinha. E até tinham outros animais. Mas pelo fato... Opa! Tá vindo pra cá. Tinha isso tudo pelo fato de que a minha fazendinha antes era nesse lado. E os animais acabam passando pra cá. Sim. Os animais da minha antiga fazenda vinham pra cá pro nerd se aventurar. Quem diria? Quem diria? Caramba, galera. Olha só quem chegou aqui. Olha só. Deixa eu rebater a bola pra ele. Olha só. É o Ghast. Eu vou tentar acertar ele. É só rebater aqui. Quando ele... Olha. Acertei. Vou... Matei o Ghast. Não. Os internos dele caíram aqui, olha. No meio da lava. Apesar que não tem nada tão raro. Ou melhor, até que tem as lágrimas do Ghast. Até que são um pouco raras, mas não tem importância. Pelo menos eu não tô querendo agora. E na realidade eu não sei nenhuma função das lágrimas do Ghast. Mas eu queria os níveis de experiência dele. Cadê? Será que ainda tá por aqui? Tá não. Já era. Mas não tem problema. E é isso aí, pessoal. Olha só. Já tô ficando bem satisfeito. 15 níveis de experiência. Isso é ótimo. E a pepita de ouro aqui. Olha só. Tô conseguindo um bom número de pepitas de ouro. Deixa eu matar esse zombi aqui. Foi mal galinha. Poxa. Eita, caramba. Muito cuidado agora. Muito cuidado. Prontinho. Acho que eu tô atraindo mais zombis pigmas. E é o seguinte. Esse daqui vai ser a última leva de zombis que eu vou matar nesse vídeo. Eu vou tá... Vou ter que parar um pouco. E olha. Eu vou reunir todos juntos. Vou trazer essa galera pra cá. Vim pra cá, zombis. E eu vou juntar com aqueles ali, olha. Cadê? Vem pra cá, galera. Vem. Eu vou tentar juntar vários. Deixa eu juntar aqui. Olha. Pronto. Ataca esse. É bom que todos que estão próximos daqui vão querer vir pra minha direção. Mas eu pensei que ia juntar um número maior. Mas não tem problema não. Eu vou atacar eles dessa maneira mesmo. Opa. Deixa eu detonar. Tô detonando todo mundo aqui, olha. Atacar tudo de uma vez. Opa. Quem disse que ataquei todos? Cadê? 16 níveis de experiência. Ataquei você, você e você. E é isso aí, pessoal. Olha só. 17 níveis de experiência. Eu vim pra cá com 7 níveis de experiência. E tô bem satisfeito. Porque eu ganhei 10 níveis. É em pouco tempo, digamos assim. Foi mais uma diversão aqui pra mim. Porque foi fácil matar esses zombis pigmas. Vou deixar esse rapaz aí viver. Pra contar a história do que aconteceu aqui. Mas é isso aí, pessoal. Eu já vou voltar aqui pro mundo normal do Minecraft. E deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou recolher essa vaquinha. Essa vaquinha tá... Sei lá. Aqui é muito perigoso pra ela. Volta, volta comigo. Volta, vaquinha. Cadê a vaquinha? Olha só. Caramba, meu. Que puxada ali na bichinha. Eu vou subir por aqui. Por aqui dá pra a gente subir. Bora, vaquinha. Sobe, olha. Ela quer sair mesmo. Porque ela tá me seguindo. Bem direitinho. A vaquinha quer voltar logo pro mundo dela. E que medo, meu. Olha só o número de zombis que tem aqui. Mas eu não vou matar. Porque aqui em cima é meio que perigoso, digamos assim. Eles podem me derrubar. E se eu cair lá pra baixo tem lava e... Já sabe, né? O resto é história. E olha só. Viu pra cá até um zombi pigma. E é tanto que como vocês viram lá na minha farm de ouro. Ela funciona assim. Ela acaba gerando zombi pigma. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixa eu matar essa galera aqui. Olha só. Saiam do meu mundo. Aqui é o meu mundo. Prontinho. É isso mesmo. 17 níveis de experiência. E flash eu tô de volta. Olha só. Já vou subir aqui no cavalo pra ficar logo seguro. Vamos dar o fora daqui, meu irmão. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A vaquinha ficou lá dentro. Mas, enfim. Se você gostou, deixa aquele like. Inscreva-se no canal pra receber as nossas atualizações. E em breve eu acho que eu vou fazer o que. Eu acho que eu vou encantar os meus itens. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou.